Além de dono de uma boate, José Newton Rodrigues, de 39 anos, também era cantor em uma banda de forró. O trabalhador era muito conhecido pelo jeito animado e pela paixão pela música. Adorava esse mundo da música que ele vivia. Nossa, a Mavera, o que ele mais gostava de fazer era isso aí, né? Cantar pra ele, quando ele subia num palco, nossa, o resto das coisas do mundo ele esquecia. Ficava muito feliz. E ele, na época, estava namorando? Sim, ele era esposa, né? Que eles moravam junto, não era esposa, só não casaram, mas viviam junto. Viviam junto, tinham uma filhinha também. O sobrinho conta que José Newton não estava feliz com o relacionamento de 10 anos, que mantinha com a companheira. Ele teria decidido, então, dar um basta no casamento e ir embora para a Bahia. Eles brigavam muito, discutiam bastante, por causa da música, né? Que ele gostava de fazer os shows, só que, tipo, ela não aceitava, né? Ela falava que não tinha resultado e não queria que ele fizesse os shows, né? Segundo a família, José Newton estava decidido. Ele ia para a Bahia. Um dia antes da viagem, ele veio até a casa onde morava com a esposa. Aqui, pegou algumas roupas, colocou dentro do carro. Em seguida, mandou uma mensagem de voz para o sobrinho. Oi, Lércio, boa noite. Então, Lércio, tá tudo tranquilo, viu? Tá tudo na paz. Amanhã, tá tudo certo já para me viajar, tá tudo tranquilo. Só vou desligar meu celular para outro não ficar mexendo o saco. A esposa, que por medo, prefere não mostrar o rosto, relata que falou com José Newton por telefone. E depois, ele desapareceu. Não gosto nem de pensar. Eu não consigo ficar na minha casa. Não consigo. É difícil demais. Muito difícil viver com isso, saber disso. Até porque, nas horas de dificuldade, era ele quem me socorria. Nós nunca tivemos separados. Nunca, nunca, nunca. Né? Nunca, nunca tivemos separado. Briga de casal comum. Não era nem briga de casal. Era mais porque, realmente, eu tinha que trabalhar e ele queria, às vezes, cantar. E, realmente, isso não dá dinheiro, uma ilusão. E eu fiquei aguardando ele chegar. Fiquei aguardando, 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 aguardando. E nada dele chegar. No entanto, quem começou a procurar foi eu. Porque, cadê o óleo mão? Depois de uma semana do sumiço do cantor de forró, a polícia localizou o corpo de José Newton em um terreno baldio na cidade de Itacoaxetuba, na Grande São Paulo. A poucos metros do local, o carro dele também foi encontrado. Não, no carro não tinha nada. Eles tinham tirado a bateria, o estepe. Não tinha nada dentro do carro. Não tinha sangue no carro. Não tinha nada, nada. Estava limpo o carro. Quando vocês foram até reconhecer esse corpo no ML e tudo, o que falaram para vocês? Não tinha sinais de violência, não tinha nada? Não, não tinha, não. Não tinha perfuração nenhuma, nem de faca, nem de tiro, nem matomas no corpo, não tinha nada. E no laudo não constou nada? No laudo não constou nada. Não constou nada o motivo da morte. Eu quero, realmente, que isso seja solucionado. Porque eu estou sofrendo e, por não saber, também corro o risco.